Salve Maria a todos, bem-vindo ao programa Boa Noite dos Arautos do Evangelho. Hoje vou contar um pequeno fatinho da vida do grande São Bernardo de Claraval. São Bernardo todos os dias, ou algumas vezes, pelo menos, passava sempre diante de uma imagem, uma estátua de Nossa Senhora que estava assim, ao relento, e toda vez que ele passava por essa imagem de Nossa Senhora, ele descobria, tirava o capuz e dizia Ave Maria. Muito bem. E se repetiu, se repetiu, e isso agradou muito ao coração maternal de Nossa Senhora. Passando uma outra vez, ele fez o mesmo gesto. E o que aconteceu? A estátua, imagina uma estátua de pedra, não sei se é de pedra ou de outro material, a estátua fez uma revênia para São Bernardo e disse Ave Bernardo. Veja que coisa linda. O fato de dizer cumprimentar Nossa Senhora todos os dias com uma Ave Maria. Não era à toa que ele era um grande santo. Nossa Senhora se agradava muito com ele, por ele espalhar tanta devoção a ela. Então, nós com toda a confiança, ao acordarmos pela manhã ou durante o dia, usar a expressão Ave Maria. Nós, entre os arautos, usamos a expressão Salve Maria, que é uma saudação. Muito bem, essa saudação foi, na época das congregações marianas, o grande impulsionador desta saudação foi o próprio doutor Plínio. Ele fez com que nas congregações marianas todos se tratassem, no primeiro encontro, com o Salve Maria. Digo a todos os senhores, Salve Maria. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.